Nós somos ACR Márcio Aparecido Lima, conhecido Perereca Já foi vice-campeão do Top Team Cup Ganhador de duas motos, campeão aparecido do doce, campeão Costa Rica Ele, que já foi finalista em várias etapas do Top Team Pegou um ótimo touro, voltando a favor da mão dele Vem posicionado, cumpriu os oito segundos E a nota vem chegando É um exercitão, vai embora de brito É um exercitão, vai embora de brito É todo o consumo da manhã da manhã da Califórnia Grita pra ele, meu porrão Grita pra ele, ele é todo mundo É um exercitão, vai ser de brito E ele quer ser de ambiente, vai ser de brito Chega de casa e com a torcida do público O povo vibrando, o de brito faz esse show de montaria Pega lá de novo, tipo Cês ouveu, o touro pega o pulo dentro do brito Sai lá fora, tá um pulo de carriola Tanto é essa mãe, empurrando de brito Ele breca no joelho, o touro vem embaixo da mão dele Ele já entrou adiando o touro Então, pro pé tudo tinha O que que cê me disse, B&H? Aí, o touro que deu a maior nota da COFAPE ano passado Já deu vários títulos de campeão e em cima o Fernandinho de Pilar do Sul O Fernandinho já ganhou uma caminhonete interna no Paraná Já ganhou um carro em Alvarela, Estado de São Paulo Já ganhou um carro em Monsenhor Paulo, Minas Gerais Ganhador de uma caminhonete, três carros, 14 motos O Wesley Ferreira, o conhecido Magrão Já foi vice-campeão da COFAPE, montando o touro Tiberiçada Esse touro deu título de campeão na etapa da CR Serranópolis No Goiás, ano passado Ó, máquina de pulos Volta lá de novo desde o começo título Pra vocês verem o que agarra a determinação De um cowboy montando dentro de casa Ele gosta mesmo, é de mim Esse coração aí Segura, Leonardo, velho O Alan foi vice-campeão da COFAPE ano passado É o Gêmeos Duro Esse é um dos gêmeos que não cai de boa e fácil E tá fazendo uma bela montaria O cara que é finalista dos melhores odeios do Brasil E montada aí a nota vem chegando Vamos Nós somos a CR o SELEC O SELEC O SELEC